Os diretores de uma clínica que assistem a Record TV viram a matéria de uma idosa, dona de um bar em contagem, que teve o aparelho auditivo roubado na semana passada. E resolveram ajudar. Que bacana. A vítima ainda estava pagando as parcelas e não tinha condições de comprar outro aparelho, que custa cerca de 7 mil reais. Os exames são um alívio para Maria Aparecida. Bastão alguns ajustes e o novo aparelho já está no lugar. Há 20 dias, a comerciante enfrenta dificuldades para ouvir, porque o equipamento que ela usava foi roubado durante um assalto. Ele pegou, apontou a arma e arrebentou a bolsa. E eu tinha lavado a cabeça, a fonoaudióloga lá tinha falado que não podia molhar. Aí eu coloquei na bolsa. Levou a bolsa com o aparelho, o celular, meus documentos. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem de blusa e calça preta chega ao bar. 15 segundos depois, ele sai com a bolsa da proprietária do estabelecimento na mão e corre. Lá dentro estava um celular, dinheiro, chaves e o aparelho auditivo dela, que custou quase 7 mil reais. A Maria Aparecida ainda estava pagando as prestações do equipamento quando ele foi levado. Apenas duas tinham sido quitadas. Os donos aqui dessa clínica especializada ficaram sensibilizados com a história exibida pelo Cidade Alerta e decidiram ajudar. Eles doaram um novo aparelho para comerciante. A pessoa sem o uso desse aparelho auditivo, ela não consegue levar a vida adiante conforme, com leveza, até mesmo para fazer bem para a saúde dela, para o bem-estar dela, entendeu? Então, assim, a gente se comoveu muito devido a ela não ia conseguir viver sem o aparelho auditivo. E nós vimos o caso, a situação e ficamos realmente comovidos. Ela explica que precisa da prótese porque não escuta nada com o ouvido direito e tem parte da audição do esquerdo comprometida. Eu só escuto do lado esquerdo. Então, do outro não tem reversão. Perdi total por causa de cirurgia. Até... Então, agora o médico falou comigo, falou assim, você vai ter que usar do lado esquerdo mesmo porque está te ajudando a viver uma vida normal. Com o aparelho, Maria Aparecida consegue compreender melhor o que as pessoas falam e já pode voltar a trabalhar normalmente. A comerciante diz que agora está mais tranquila e agradece a boa vontade dos responsáveis pela clínica. É Deus abençoando a vida de vocês todos, todos que sensibilizaram com o meu problema, porque não é estética, não é de beleza nem nada. É por precisão mesmo.